Talho Que Salsa 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 Amém. 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 Sim A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, sim, sim. Tere Stuti Prashant Sáho, Tere Harpal Mahima Hô Tere Harpal Mahima Hô tu obre nit hai tu senter hai Mera pilha-pela-pela-pestao hai Tomarine-se-he-do-do-do-da-de-h Tera-pehda-pehda-pehda-pehda-de-h Taliyuk-ke-saat-sabhi Yes Oh sara-bababababa-baba-baba- sicke-i-sa-dodada Yes Tehre-stut-te-pra-shan-sa-ho Tehre-har-pal-mahima-ho Tehre-stut-te-pra-shan-sa-ho Sem por ler A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL